Esse carro aqui é valente mesmo? É, ele é valente É quantos cavalos que ele tem mesmo de força? 140 Esse é de 2011 2007 é só 127 Você acha que tem um cara que... É, tem um canal no Youtube Tem um canal no Youtube que ele anda com um astra dele Mas o astra dele é mexido, né? É o cara que faz os vídeos na internet É mexido, é mexido Ele mais ou menos ele fala É, ele é um cara do gesto É É Eu não sei porque eles param de fabricar um carro desse, né? É 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 Direto? É direto É direto, ele vai subindo o partido É Por ele ter essa força todinha, ele passa do duzento? Não, só cheio do duzento Duzento Passa do duzento e eu cabe o tomate É É É Muito mais... O que é isso? É isso aí, irmão. É isso aí, irmão. É isso aí? É isso aí. É isso aí? É. Tá, tá. Vê se dá pra dar o carro. Carro de pega, né? Então... Será que já tá desocupado ele? Quem? O rapaz? Acho que a gente vai chegar primeiro que ele agora. Quem tinha pé ia demorar, mas agora a gente vai chegar primeiro. Espero que esse adoc não tenha fechado, né? Se a adoc fechou, não ascou. Se a adoc fechou, não vai lá pra casa. Aqui tem um buraco nojento. Vai direto. Vai direto. Esse botão, né? Então, o gasto... Esse botão de apelo aqui. O mercado livre vende. Aí pra entrar na primeira rua aqui é direito. Ó o botão. Esse botão da buzina? Esse aqui vende? Vende, né? Vende. Vem aqui. É logo no começo da rua que tem uma loja. Bem nessa loja ali. Mas eu acho. Eu não sei se vende só o... O botão, né? Mas acho que vende. É aqui. A loja mais top de São Luís. Ainda tá aberto.